O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom pessoal, estamos iniciando o programa de hoje e hoje pela primeira vez, bom, já fizemos farofa caipira, já fizemos refogado caipira, mas frango caipira mesmo, esse aqui, inclusive na hora de piar ele passava pir, em vez de pi, era pir, pir, caipira mesmo. Aí nós ganhamos lá do Catarina, lá da Associação Beneficiente Consolato, uma turma de primeira qualidade e ele nos deu, eu falei, não, não, esse vai por pitadas, tá? Então mais simples que isso, mas tem uma grande banha, que é o segredo de deixar, todo mundo fala, ah, eu não como galo caipira, não como galinha caipira, porque é muito dura. Olha o segredo, ó, vinagre, certo? Na marinada, vinagre, sal e pimenta. O vinagre, ele dá todo uma maciada no nosso preparo, ó. Então nós vamos deixar, dando uma marinada de alguns minutos, ó, no nosso frango, que é o pir, né? É caipira mesmo, ó. Então tem miúdos aqui também, ó, não tem erro, hein? E aí eu tenho pimentão vermelho, que se você tiver verde, se você tiver, cebola, alho, umas pimentas aí e é paciência daí, porque esse frango aqui não é bolinho não, hein? Tem que ter paciência com o bicho e eu acho que vou localizar... Não, mas quatro cebolas dá, mas se for o caso, colocamos até mais, que daí fica um creme, vocês vão ver que maravilha que é! Então, higienizando a minha mão, já vamos começar, só esperar a marinada aqui, dá uma descansadinha, mas esse esquema do vinagre, pra mim foi novidade, mas quando eu comi, fantástico, bem legal mesmo! Então tá repassado aí com muito carinho pra você, meu amigão! Então só um pouquinho! Bom, pessoal, depois do detalhe que você colocar... Se você colocar na galinha caipira ou no frango, o detalhe pra amaciar, colocar sal, pimenta e o vinagre, aí ficou mais fácil, né? Ó, aumenta o fogo e agora eu tenho aqui, ó... Tem o alho, cebola, pimentão e pimenta. Como as pessoas têm um problema seríssimo em comer a pimenta, ó... Ela vai inteira e depois eu tiro, hein? Tá? Deixa ela dar uma fritada aí, certo? Depois eu tiro. O alho... Eu posso cortar em anéis, da forma que eu quiser. Vamos com calma, mas vai ficar maravilha, rapaz! Frango caipira já é bom! Ainda mais feito por um caipira, fica melhor ainda. Opa, tá voando aí, voa aí! Voa aí, mano! Então tá, duas tá bom! Orra, meu! Tô fazendo um lançamento de pimenta! Esse creme, eu vou guardar uma cebola. Porque a cebola é pequena, tá? Vou guardar uma cebola. Opa! Viu que a coisa tá pegando aí? Muita gente, nesse momento, fala... Tá se lembrando do tempo da roça, do tempo que foi criado no sítio. Muita gente tá se lembrando dos tempos que eram as coisas até... Pode ser até ser mais difíceis, mas eram também mais gostosas, né? Sempre a recordação, ela nos remete a coisas boas do nosso passado, sabe? Ó! E se você não... Ah, eu não como humildo! Não tem problema, tá? Não, não, não estressa com isso, não! Fica tranquilo! Como tá sujando tudo, dou meia panela aberta, enquanto eu vou cortando a nossa cebola aqui. Vocês notaram que esse problema tem acontecido com frequência, ó? Olha aqui, ó! Olha como é que vem a qualidade das cebolas agora, ó! Olha, mano! Então é brincadeira, né? Mas mesmo assim, tente não desperdiçar, ó! Você vai notar, se ela estiver muito mole, não usa! Não use, tá? Ó! Tá sem crocância... Não, não vou usar! Não adianta! Se não, você tá fazendo tudo de primeira qualidade ali, vai estragar de bobeira. Ó, essa tá boa! Não sei se tá boa não, tá meio macia do lado, vamos ver! Isso aqui o nosso fornecedor vai ter que... Que se explicar por que que tá comprando produtos inferior, né? O nosso supermercadista, que não é patrocínio, é pago, né? Então vamos fazer o seguinte, ó! Deixa eu só higienizar aqui e já estamos voltando então! Bom pessoal! Cortar as cebolas um pouco grandes, ó! E o frango, ó! A cebola vai dar uma acalmada nessa fritura aí, sabe? Olha só, dá uma olhada! Entra agora, veja como vai acalmar, ó! O alho, a cebola... Foi todo, hein? Tem duas formas, tá? Quem não gosta de pimentão, põe o pimentão inteiro! Depois tira! Só para ficar com o aroma! Quem gosta, que é o nosso caso aqui, vamos colocar o pimentão mesmo! Vamos comer ele! Certo? Ó, corte grande! Senão ele vai sumir, tá? Esse frango deve estar falando o pir, pir mesmo! Esse é caipira, lado do bairro Consolado! E aí, meu amigo! Depois você corrige o sal! Agora é! Fechou! E paciência, legal? Então só um pouquinho aí! E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sempre que você chega lá tem bebida gelada, suco, isotônio, o que você quiser, mas veja aí, veja o VT aí Sabe onde encontrar bebida sempre geladinha em Cascavel e Medianeira? Corujão Bebedas! E onde tem carbão pro churrasco mesmo depois das nove da noite? Corujão Bebedas! E os melhores preços? Corujão Bebedas! E aquela tradição em atender bem? Corujão Bebedas! Então, na hora de reunir os amigos, não esqueça de quem te espera de portas abertas, sempre com os melhores produtos, preço e qualidade! Corujão Bebedas! Três lojas em Cascavel e uma em Medianeira! Lembre-se, se beber, não dirija! Bom pessoal, depois que vocês não podem escutar o que nós falamos aqui agora! Mas olha que maravilha! Eu vou servir isso aqui, ó! Sabe? Olha só! Um peitinho de frango caipira! Dá uma olhada, rapaz! Olha que legal! Olha que delícia! Sabe? E pra quem gosta... Uma moelhinha, eu vou pôr aqui do lado, olha! Pô, que bacana, rapaz! Vou finalizar aqui, um cheirinho verde, olha que legal! Pessoal, o nosso desejo, em nome de toda a nossa equipe, que é pequena, mas é muito bacana! Se vocês pudessem participar dessas gravações, vocês iam comer muito bem, dá muita risada! Mas o nosso desejo de fé mesmo! Que tudo dê certo, que não falte comida, que não falte bebida, mas também não falte saúde pra você fazer e pra você comer legal! Então, vai dar tudo certo, pense positivo! Que essa receita, eu tenho certeza que vai ficar! E se você não tiver um galo caipira, faz uma galinha que dá tudo certo, legal? Muito obrigado, até o próximo Pitadas aí! Valeu, pessoal! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! O sol de Mónica está conosco esta vez